Quero bem, man Classic song Sem conseguir nebo penetra em minha vida Pensando na boi, é que minha dia é dia A boi que me, punca de ne Sou amigo boi, resto que existe Fazer pan, fazer pan Poncio, papia cutiu Xeri Estar ali com vontade de sentir Vou falar com amigas, vou curtir Não ensina a jamaica não a tropeçar Não procura com o ego que vou preocupar Estar ali com vontade de sentir Fala em amigo, like you Miss you Vivo linguas de mel, gana de sapeca plim Vem seduzim que o teu resto o calma ti Abusa na me bem, me ti na caixão Sou amigo boi, sai de televisão Vivo linguas de mel, gana de sapeca plim Vivo linguas de mel, gana de sapeca plim Vem seduzim que o teu resto o calma ti Abusa na me bem, me ti na caixão Sou amigo boi, sai de televisão Ganja sunyakubo Mistri odio, gaza kubo E eu na minha caixão E se pensei Que o que sempre vou curtir Nha xeri 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 Dizem localiza até nas ruas de Paris Dizem Dizem tipo Raco fuma cannabis Romance degradado Dentro de uns e mis Dizem dali Dizem tipo Língua cunha bis Nha xeri Nha xeri Dizem tipo Beltrán Dizem desfruta de que fruta Cubo guardam E papo reto Cibo curta o cara é bloquean Yeah Camista de barba Na facebook Nha xeri Identifica zona sul Zona leste Da tenda peste E cateste Para se se contra Quibu linguas de melgana de sapecapling Inseduzinho que o tu resta o kamati Abusa na mi bimiti na caixão Suami kubo sai de televisão Quibu linguas de melgana de sapecapling Inseduzinho que o tu resta o kamati Abusa na mi bimiti na caixão Suami kubo sai de televisão Ganja sunha kubo Misti ojau Gaza kubo Teneu na nyekau Inseduzinho que o tu resta o kamati Nyashiri, nyashiri 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 Nyashiri Amém.